e aí e aí e aí agora que eu não jogo entendeu é de traga um bom eu vou eu vou estar com carinho é uma o mundo está lá jogo tudo mais até sei que eu fudei opa nada para mexer e aí e aí e aí e aí e aí e aí o homem sim é né muito fácil 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 e aí e aí o 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